Boa noite, meus amores, minhas amoras, como é que vocês estão, gente linda? Meus amores, olha só, eu tô terminando esse tapete aqui, mas como eu tô sempre falando pra vocês, né, que a minha videoaula é pra iniciantes, aí eu tava fazendo esse bico aqui, meus amores, tão lindo, olha, que eu sempre tô deixando eles nos meus tapetes, eu falei assim, eu vou mostrar pra minha galerinha, pras minhas crocheteiras aí iniciantes, como é tão fácil fazer esse bico de crochê, porque muitas vezes eu me vi assim, em dúvida, ai meu Deus, que bico que eu faço, que bico que vai combinar, eu tirei esse tapete aqui, um modelo maravilhoso do blog do crochê, é o tapete filé, depois eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link desse modelo, que eu achei maravilhoso, então, só que o Samuel, ele fez com outro tipo de bico, simples também, mas eu gosto muito desse bico, ele fica parecendo uma renda, sabe, ele é, eu chamo ele, eu gosto de chamar esse bico de meio leque, não sei se vocês me entendem, ó, meio leque, tá? Eu só chamo ele de meio leque, porque ele é muito fácil de confeccionar aqui no retorno, muito bom pra fazer aqui, não tem segredo, aí eu falei assim, por que não, que eu já tô aqui, né, com a mão na massa, ó, por que que eu não vou mostrar aqui pra minha galerinha? Eu já até adiantei bastante aqui pra vocês, tá? Ó como fica lindo, gente, super simples, maravilhoso, super fácil de fazer, tá bom? Então, eu vou tá aqui, ó, eu fiz, como eu gosto também, igual o Samuel, eu gosto de terminar aqui a lateral com ponto baixo, então, eu fiz uma carreira com ponto baixo, tá? E vou tá confeccionando aqui com vocês o ponto meio leque, como eu digo, tá bom, meus amores? Ó, você vai levantar três correntinhas, tá? Três correntinhas, daí você vai dar laçada, dentro do mesmo espaço, você vai fazer um ponto alto, mas você faz um ponto alto graúdo, tá, gente? Ó, pode ir levantando assim, ó, ó, fiz um, com a correntinha já é dois, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto, ó, você solta ele, ó, pra ele ficar bem graúdo, não há necessidade de fazer o ponto altíssimo, tá, gente? Depois, nas minhas próximas aulas, eu vou tá explicando aí como é que faz o ponto altíssimo. Você pode tá fazendo ele com três pontos, dois pontos altos com a correntinha, tá? Mas eu gosto pra esse tipo de tapete aqui, ó, quatro pontos altos com a correntinha. Três pontos altos com a correntinha, quatro, ó. Já fiz dois, laça, faz mais um no mesmo espaço, ó, solta e tira ponto alto, tá bom? Aí, você vai contar aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, embaixo, você vai dar um ponto baixo. Aqui, você dá um ponto baixo. Aí, você vai subir três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vai dar laçada no mesmo espaço, um ponto alto bem graúdo, ó. Se o tapete é com linha... Ai, gente, tô com tosse. Se o tapete é com barbante fino, você pode tá diminuindo, tá, gente? Ó, aqui ó, dois. Três pontos altos com a correntinha, quatro, né, gente? Ó, tá bom? Aí, você vai contar novamente. Três correntinhas embaixo, ó. Uma, duas, três. Na quarta, você pode já tá introduzindo e fazendo mais um ponto baixo. Subindo, uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, laça. Vamos aqui pro mesmo espaço, olha. Fazer um ponto alto, laça. Mesmo espaço, mais um ponto alto bem graúdo, ó. E eu gosto de ir no quarto, ó. Mais graúdo ainda, ó. Não precisa ser o ponto altíssimo, ó. Esse, meus amores, é a maneira que eu gosto, tá, ó. Uma, duas, três, na quarta. Se você colocar na quinta, vai ficar repuxado. Não fica bonito. Então, você vai um, dois, três. Na quarta correntinha, você faz um ponto baixo, olha. É isso, meus amores. Não tem segredo algum, tá? Eu só tava ali, terminando de fazer esse tapete, eu pensei, por que não, né, mostrar aí pra minha galerinha como que eu gosto de finalizar os meus tapetes, quando eu não quero ficar em dúvida com o bico. Ai, como que eu faço esse acabamento. Super simples, olha. Vou fazer mais uma vez pra vocês, tá? Uma, duas, três correntinhas. Laça, dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Laça, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Você pode tá fazendo, meus amores, com três. Mas, nesse tapete aqui, eu quis fazer com quatro, tá? Ó, dá uma, três correntinhas, dois pontos altos, mais um ponto alto. Pra esse tipo de tapete aqui, tá? Ó, bem graúdo, ó. Então, ficou com quatro pontos altos, porque a correntinha também vale como um ponto alto, tá? Aí, você vai contar um, dois, três. Na quarta correntinha, você pode fazer um ponto baixo. E assim, você vai fazer ele por toda a extensão do tapete. Olha como fica lindo, meus amores. Eu sou apaixonada por esse ponto, por esse bico de acabamento, tá? Eu faço em square, faço em tapete, faço em toalha. Fica muito lindo, muito simples de fazer, muito rápido, ó. Ó, uma, duas, três, laça, dentro do próximo espaço, olha. Aqui, três pontos altos. Lembrando que dá pra você fazer com três, mas eu quero fazer com quatro, olha. Conta. Uma, duas, três, na quarta correntinha, um ponto baixo. Tá vendo, meus amores? Não tem segredo. Super simples. Eu tava ali, olha, mas me deu assim no coração de mostrar pra vocês como é que faz esse bico. Há muitos anos que esse bico me acompanha nos meus trabalhos. Todas as minhas clientes que compram meus produtos, adoram. Fala, nossa, esse acabamento ficou lindo. Parece uma renda. Então, tô sempre apaixonada por esse bico, tá, gente? Aí, você vai tá fazendo ele por toda a extensão do tapete, né, ó. Ó, ó como fica lindo, olha. Eu já adiantei aqui pra vocês, tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o modelo desse ponto, desse tapete aqui, que eu fiquei encantada, que eu tirei lá do blog do crochê do Samuel. Um abraço forte aí no seu coração, viu, Samuel? Olha que lindo, meus amores. Então, é isso, tá, meus amores? Eu só queria mesmo trazer esse bico, né? Acho que numa aula anterior aí eu fiz o bico leque. Fez o maior sucesso. Aí, as minhas amiguinhas, meus WhatsApp, Ai, Vavó, Lili, dá mais dicas aí de bico, de tapete, né? Simples, de preferência simples. Então, é isso, meus amores. Aqui pra você dar a volta não tem segredo, tá, ó. Você conta os três correntinhas e vem dando a volta aqui. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse... Desse bico, espero que vocês, né, estejam aí felizes com as minhas videoaulas. Tá vindo novidade aí, eu quero fazer aquele tapete, né, que eu falei lá no... Tapete família, vou dar o nome dele de tapete família. Tô me preparando, tô vindo aí. É que na hora de finalizar esse tapete, eu lembrei, falei, não vou mostrar pras minhas amiguinhas, Pros meus amiguinhos aí que tá querendo começar a fazer o crochê. Como é tão simples de fazer o crochê, tá bom? Todo mundo aprende, você pode voltar o vídeo aí, você vê, não vai ter segredo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário pra mim, tá, meus amores? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça, meus amores, de se inscrever aí no meu canal, deixar aí o seu joinha, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima videoaula. Eu venho com novidade e quero mandar, assim, mil beijos pro mundo inteiro, gente. Porque eu tô muito feliz com essa vinda agora de videoaula, tá? Logo eu venho com mais novidade. Fiquei muito feliz com o encaminhar aí da carruagem, né? Todo mundo tá me elogiando, tá gostando, deixando nos comentários. Se você quiser me deixar uma dica aí nos comentários, pode deixar que eu vou ficar muito grata, viu? Quero mandar beijo pro mundo inteiro. Hoje não vou dizer nomes, meus amores. Estão todos vocês no meu coração. Então, eu vou tá sempre com vocês, tá? E logo eu volto com outra videoaula. Mas, enquanto isso, você vai aí aprendendo, olha, fazer esse bico maravilhoso. Eu gosto de pôr o nome dele de meio leque. Então, eu vou tá deixando aqui pra vocês, na descrição, o modelo desse tapete, gente, que é maravilhoso, tá bom? Beijo no coração, meus amores. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!